A Academia Sobralense de Estudos e Letras, ASEL, temo de posse do acadêmico José Joab Aradão como sócio e pedido da Academia Sobralense de Estudos e Letras. No dia 22 de novembro de 2019, às 20 horas e 30 minutos, no Salão 9 do Memorial da Educação Superior de Sobral, MES, situado na Avenida Doutor Guarani, número 535, bairro Débito Clube, o escritor José Joab Aradão foi empossado como sócio e pedido da Academia Sobralense de Estudos e Letras, ASEL, com assento na cadeia 5, cujo patrono é Antônio Domingues da Silva. Após o candidato ter sido empossado e feito o juramento de fidelidade e compromisso com a Academia Euris Ney Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, presidente deste silogeu, lavrei o presente termo que vai assinado por mim e pelo sócio empossado no dia 22 de novembro de 2019. Obrigado. 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 Obrigado.